Oi gente, tudo bom com vocês? Então hoje eu tô aqui pra poder contar pra vocês 5 erros que a gente comete no nosso cabelo, gente e é por isso que o cabelo não cresce forte, é por isso que cai o cabelo é por isso que a gente acaba perdendo muitos fios ao longo do dia e fica, meu Deus do céu, eu vou ficar careca todos esses erros são muito clichês, muito simples e que se a gente evitar, a gente com certeza vai ter um fio muito mais saudável muito mais protegido e a longo prazo muito mais bonito e eu espero que vocês gostem Ah, mas antes de começar o vídeo eu queria pedir pra você, querida amiga que tá aí do outro lado, pra se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrita, porque aqui tem muito vídeo sobre moda plus size, beleza, autoestima e muito mais e se você aí já é inscrita, chama suas amigas pra se inscreverem fala com elas que o Cinderela de Mentira é pra elas também que elas também vão ser muito bem-vindas, tá bom? Então tá bom, agora bora pro vídeo O primeiro erro de todos, gente, é um erro muito clássico e comum pra mulheres, principalmente no inverno, mas durante o ano todo que é lavar o cabelo todos os dias e com água quente gente, é um combo de erros aí, gente o que que acontece? Você lavando o cabelo todos os dias, às vezes não dá nem tempo do couro cabeludo secar totalmente antes da próxima lavagem ainda mais dependendo do horário que você lava o cabelo principalmente se for à noite, onde você lava e já vai deitar pra dormir pensa gente, esse couro cabeludo meio úmido ainda, molhado em contato com o travesseiro durante longas horas bem abafado ali, não é um ambiente tão agradável pro nosso cabelo poder crescer, desenvolver tão saudável, né? Então realmente opte por lavar pela parte da manhã ou quando você não for dormir, né? Próximo do horário de dormir e não precisa lavar todos os dias porque senão não vai dar nem tempo do couro cabeludo meio que reagir a isso tudo e dar certo E já entrando num combo aí de dicas, né gente? A água quente realmente ela é inimiga do nosso cabelo Então no inverno, gente, eu sei que é tentador botar o chuveiro lá 90 graus quase uma água termal, uma piscina termal pra poder lavar o cabelo mas não é tão legal a longo prazo porque estimula a oleosidade, entendeu? Acaba dando uma descamação no couro cabeludo principalmente se feito com frequência Então opte por uma água mais morna porque vai ser show pro seu filho e ele com certeza vai agradecer Aí você me diz Ana Luíza, mas eu vou pra academia todo dia, Ana Luíza como é que eu não lavo o cabelo todo dia? E eu te digo que eu também vou na academia de segunda a sexta eu faço aula de dança e o que eu faço é ter um cronograma básico de lavagem gente, por exemplo eu vou na academia na segunda à noite aí na terça de manhãzinha eu vou pra academia de novo e lavo o cabelo depois na quarta a mesma coisa vou à noite, depois quinta de manhã lavo o cabelo porque assim eu consigo dar um espaço de pelo menos dois dias fora que aí você vai me falar ai, o couro cabeludo fica muito suado fica oleoso querendo ou não se você optou por uma água um pouco mais fria já vai diminuir essa oleosidade e o cabelo já vai agradecer a longo prazo então vale a pena mesmo fazer esses testes usar produtos aí pra anti-oleosidade que vai ser sucesso o próximo erro, gente, é um clássico de quem tem a raiz do cabelo oleoso se você aí tem essa raiz que, nossa senhora, só te passar a mão já gruda lava o cabelo de dia a noite já tá todo engosmado todo parece que nem lavou, sabe? provavelmente esse erro você pode estar cometendo e pode estar piorando essa situação que é aplicar condicionador e cremes hidratantes próximo da raiz a nossa raiz, gente, ela já é naturalmente oleosa assim, bem entre aspas não é todo mundo, óbvio não dá pra generalizar mas ela já tem uma produção de oleosidade que demora mais pra chegar nas pontas então muitas vezes o cabelo nas pontas precisa de uma hidratação maior do que a da raiz porque a raiz já tá ali sendo hidratada, digamos assim todos os dias vem de dentro do corpo mesmo pra chegar nas pontas já é uma dificuldade maior então realmente é muito importante hidratar meio e pontas dos fios mas a raiz não precisa de uma hidratação tão power, tão potente principalmente se a sua raiz for oleosa então opte por não passar condicionador máscaras durante o banho, né? de hidratação é... levin, né? principalmente se você tiver a raiz muito oleosa na raiz, sabe? por exemplo, eu vejo a minha mãe que é cacheada ela passa bastante levin e tal, coisa e ela vai amassando os cachinhos dela tudo certinho mas ela não aplica direto na raiz e esfrega, sabe? não precisa disso na raiz deixa só o shampoo cumprir ali o papel dele de lavar bem certinho pra ficar cheirosinha, limpinha e é isso, gente é bem melhor mesmo a longo prazo o próximo erro também é um clássico, gente que acontece com muitas pessoas que é não comprar o produto adequado ao seu tipo de cabelo às vezes você tá lá no Instagram olhando o feed aí você fala nossa, fulaninha ficou linda cabelo perfeito usando o shampoo X aí você vai lá e compra a linha completa X usa na sua casa e não funciona pra você aí você fala nossa, mentirosa, né? fulaninha mentirosa ficou assim nada após que ela usou o outro produto XYZ que não tinha nada a ver porque isso aí ó, o meu cabelo não ficou assim não só que você esquece que o cabelo da fulaninha é totalmente diferente do seu às vezes o cabelo da fulaninha tem uma cor diferente do seu tem uma textura diferente do seu uma densidade diferente do seu então realmente olhar ali o rótulo do produto e escolher o que for adequado pro seu tipo de cabelo é a melhor solução se você tem muita dificuldade de descobrir se você precisa de algo antifreeze se você precisa de algo pra desamarelar os fios qual que é o tipo de produto que você precisa seria bacana você entrar em contato com um profissional com a pessoa que corta o seu cabelo que tinge o seu cabelo um profissional de beleza mesmo e perguntar pra ele o que é que ele acha que o seu cabelo tá precisando mais hoje em dia também tem muitas receitas aí na internet de cronogramas capilares a Bio Extratos mesmo tem uma linha de cronograma capilar que vem a caixinha certinho com todo o passo a passo do que você precisa fazer então vale a pena também inserir isso na sua rotina e é sempre bom ter uma rotina ali de cuidados com o cabelo pra ele sempre manter bonito e claro adequado ao seu tipo de fio mais um erro clássico que muita gente faz é na hora de sair do banho cabelinhos molhados cabelinhos plenos fresquinhos você vai lá pega a toalha e dá aquela sacudida gente mas dá aquela nossa senhora parece que é a última coisa parece que eu odeio a sua cabeça que é arrancar e aí ele vai só vai com a maior força do mundo e não precisa disso né gente nosso cabelo nosso couro cabeludo é frágil a gente precisa tomar um cuidadinho especial tratar ele com carinho então evite passar a toalha muito bruscamente sabe embolando muito e tal sempre opte por desembarassar de uma forma mais delicada mais fofa sabe porque realmente é isso que o cabelo precisa você passa muito bruscamente a toalha ali com o cabelo molhado ainda pode ser que caia muito o seu cabelo na hora que você vai desembarassar e você fala gente não tô entendendo eu sei que eu tô perdendo esse tanto de cabelo mas antes tá lá né jogando toda a força do mundo então tira o excesso com a toalha dando batidinha sabe nos fios tira bem o excesso principalmente se você for fazer algum outro procedimento depois tipo uma escova por exemplo tira bastante do excesso mas tira com carinho com todo cuidado do mundo pra não quebrar o seu fio ah e uma dica bônus aqui pra desembarassar o seu fio sem quebrar também opte por uma escova adequada pra isso né gente eu uso muito a Michelle Mercier da Bio Stratos que é essa daqui ó vende no site deles é maravilhosa gente inclusive com o cupom Cinderela nas compras acima de 150 reais vocês ainda ganham brinde ganham uma manteiga vegetal maravilhosa full size e tem outros brindes também acumulativos no site trem frete grátis acima de 200 reais vale muito a pena entrar lá pra conferir e ela é uma escova gente que tem três tipos ela tem pra cabelos normais pra cabelos espessos né com fio espesso e pra cabelos finos então você olha lá no site dependendo da densidade aí da forma que o seu cabelo é e compra a mais adequada pra você essa aqui verdinha é pra cabelos normais que é o tipo de fio que eu tenho e ela desembaraça gente ó sem doer o cabelo plena, perfeita aqui já tá desembaraçada e eu gosto de usar ela principalmente depois do banho com o cabelo ainda úmido porque ela tem várias cerdas de tamanhos diferentes né de alturas diferentes e é isso que promove o desembaraço mais suave mais tranquilo e que não vai quebrar o seu cabelo não vai quebrar o seu fio então vale muito a pena investir vou deixar o link aqui no box de informação que é uma dica top aí ó pra vocês aderirem fora que ela dura muito viu gente eu fiquei assim desde 2015 até esse ano esse ano que eu comprei outra pra poder repor porque meu irmão já tava roubando muito a minha mas olha só dura bastante então assim vale muito o investimento e antes de eu falar qual que é o último erro gente que é um erro daqueles que eu tenho certeza que você já cometeu na sua vida amiga tenho certeza você já clica em gostei se estiver gostando desse vídeo você sabe que já cometeu um desses erros se pensou em algum erro aí que você já cometeu já clica em gostei pra eu saber que você gosta de vídeo de beleza e gravar mais vezes aqui e o último erro gente é clássico da mulher que quer manter o cabelão ficar com aquele cabelo assim enorme super bonito porque viu na revista viu a modelo viu a blogueira usando e ela vai lá e fala não vou cortar o cabelo nunca mais nessa vida não quer cortar o cabelo não vou tirar nem pontinha vai ficar aqui vou ficar um, dois, três anos sem ver tesoura porque é isso que vale e aí você vê aquela mulher com o cabelo realmente crescido mas aquelas pontas tudo espigada aquelas pontas pedindo socorro deserto do Saara pelo amor de Deus me tira daqui então não é legal né gente nosso cabelo pra manter a saúde em dia é importante a gente sempre ir num cabeleireiro num profissional pra aparar as pontinhas pelo menos aí de três em três meses de quatro em quatro meses dependendo de como você achar necessário apara pelo menos as pontinhas pra ele crescer com mais densidade e tal e por exemplo usando a linha força com pimenta da BioStratus meu cabelo começou a crescer muito mais forte já falei sobre ela aqui no canal vou deixar o link aqui nos cards pra vocês conferirem mas de qualquer forma vale muito a pena você manter as pontinhas também sempre a paradinhas e em dia pra não querer ser ponta dubla não ficar aquela coisa meio desconectada e que tá na cara que seu cabelo precisa de um SOS tem hora gente que não adianta nem toda a hidratação do mundo nem todo o cuidado do mundo não vai fazer aquela ponta voltar a ser o que ela era antes então realmente é bom dar uma paradinha nos fios desses erros minha amiga qual você já cometeu na sua vida? já comenta aqui embaixo e aproveita e entra no link que eu deixei aqui no box de informação que vai direto pro Naturalmente Bonita que é o blog da BioStratus onde lá vocês vão encontrar mais 5 erros diferentes desses e que provavelmente você também comete e aí assim que você parar de cometer minha amiga seu cabelo vai crescer forte vai crescer saudável vai tá pleno vai tá lindo vai tá div vai todo mundo perguntar meu Deus que fulana tá fazendo no cabelo e você vai falar nasci assim meu anjo nasci assim espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que tenham gostado das dicas me conta aí embaixo qual desses erros você já cometeu comenta tudo aí que eu vou adorar conversar com você um super beijo e até o próximo e até o próximo